120 fake é pobre só deu 2 reais Valeu 120 120 fake mandou 1 reais 120 fake mandou 1 reais 120 fake mandou 1 reais 120 fake mandou 120 fake Caralho chega de 120 irmão Pelo amor de deus Chega caralho chega de 120 120 mandou 1 reais 120 mandou 1 reais 120 mandou 90 reais 120 120 WC 120 12 12 13 14 15 16 20 20 21 20